Olá, queridos, boa tarde, graças a paz e prosperidade, bem-vindos a mais uma resenha da tarde hoje, dia 11 do 5, 11 de maio, já vamos chegar a metade de maio, quando eu falo para as pessoas assim, gente, estamos em janeiro, daqui a pouco, daqui a pouco já é, a gente fala assim, daqui a pouco é junho, daqui a pouco é dezembro, o pessoal, exagerado, né, tudo exagerado, até parece que vai chegar, já chegamos, estamos em maio, queridão, em maio, queridona, não tem ponto de correr, é, estamos aí, Deus abençoe cada um de vocês, sejam bem-vindos, deixe o like, 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 muito bom vocês deixarem o like de vocês, nos ajuda bastante, isso aí, é sempre uma benção, cada um de vocês está aqui, a gente que ocupa mais espaço que os outros, está tudo bem, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, vamos chegando, vamos chegando, vamos deixando o nosso, nosso like, vamos deixando, isso, Deus abençoe a cada um de vocês, Deus abençoe, vamos chegando, vamos chegando, que a resenha é forte antes de iniciar, os irmãos batem um papo, então, a tal de Mônica Fernandes, então, meu Deus do céu, ela bate um papo, maravilhoso, né Mônica, Jesus é bom, amém, graças e paz a todos vocês, meus irmãos, ela faz relações públicas, Deus abençoe Mônica, Mônica é o Adam, Deus abençoe, Deus abençoe a cada um de vocês, é assunto forte, com certeza, com certeza, assunto bem forte, graças a Deus, Deus abençoe a todos vocês, gente, isso aí, Marco Antônio, tempos curtíssimos, Deus abençoe, amados, que bom tê-los aqui, bom ter cada um de vocês, é uma bênção contar com vocês aqui, sempre bom tê-los conosco, é uma bênção, graças a Deus por isso, graças a Deus, meu amado, muito bom, amados, Deus abençoe, obrigado pelo carinho de vocês, lembrando, cê pode contribuir, pode nos ajudar, ofertando, abençoando, os cursos tão chegando aí, aliás, já temos curso já, ao César lá no Facebook, pessoal, pelo Face também estamos, tá bom, gente, passando aí, quem tá no Face, fica ligado, Rodrigo, Sorocaba, um abraço, meus amados irmãos de Sorocaba, Patrícia, Deus abençoe, Livson, Deus abençoe, graças a Deus, verdade, Deus abençoe, gente, amém, Lúcia, aproveita, Lúcia, aproveita, 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 glórias a Deus, que bom, graças, Pai Júnior, Deus abençoe a você e a sua família, Deus abençoe, e Edson também, eita, Edson, é complicado, né, usos e costumes, é, amém, Manoel, estamos orando, pedindo a Deus orientação, né, em todo o tempo, Taubaté, olha que maravilha, bom dia, graças e paz a todos vocês, gente, que bom tê-los aqui, ó o Gilmar também, aí, Gilmar, lá de Sorocaba, pôr de um mauzão aí, ó, Facebook, Deus abençoe, Ana, Ah, Cris Queiroz está aparecendo, vibrando, aí, que maravilha, aí, Cris, a gente tenta, né, a gente tenta botar um pouquinho, por isso que eu peguei plataforma, maneira até de abençoar, não, de honrar vocês, né, todos vocês, opa, graças a Deus, Patrícia, que bom, Deus abençoe a cada um de vocês, boa tarde, Huberto, boa tarde, Antônia, Deus abençoe, Deus abençoe, Martinica, olha, Regina, um abraço a todos aí, Martinica, Deus abençoe, Deus abençoe, sim, que bom, bom tê-los aqui, que bom, gente, Glórias a Deus, amados, lembrando a vocês que já está aberto, já está funcionando, nossos cursos, tá, quinta dimensão e cura da alma, cura da alma já começou, pessoal que fez cura da alma aí, pode dar o seu depoimento, nessa primeira aulinha, nessa primeira cafezinha, olha, café aromatizado com vanila, gente, que delícia, uma caneca da Nespresso de alumínio, alumínio, como é que eles chamam? Ai meu Deus, deu um branco agora, revestimento por fora, acho que é ferro, e por dentro, alumínio fundido, no ferro, é isso, tá bom, e lembrando a vocês que de 15 a 19 de novembro, grande congresso de louvor e adoração, gente, gente, depois só mesmo, na base, pra você depois entrar, aí vai ser só na base do, do, como eu disse, só na base mesmo, do link, porque, tem que se inscrever, tá, pra vir ver a Zaf Borba, Logos, estamos aguardando a resposta de, estamos aguardando a resposta do Batista Nova Jerusalém, estamos aguardando a resposta do Ademar, Ademar de Campos, estamos aguardando a resposta de mais gente, muita gente boa que vem pra adorar a Deus conosco, então você precisa se inscrever, tá bom? Glória a Deus, deixa de pirraçar com a gente, é um café gostoso, né irmão? um cafezinho, a base de vanila, oh meu Deus, e aqui tá nublado, tá um tempinho bem gostoso, abraço a minha irmãzinha, neninha lá de Curitiba, Siana em Juiz de Fora, minha mamãe também em Juiz de Fora, um abraço aí, Joãozinho, meu neto, daqui a pouco faz aniversário, já tá me cobrando presente, nem fez aniversário, mas já tá me cobrando presente, misericórdia, sempre assim, né? Deus abençoe a todos vocês, é isso aí, Amados, deixa eu falar aqui dos aniversariantes, antes da semana, olha aí, hoje faz aniversário José Augusto, músico lá da nossa igreja, da equipe de louvor, José Augusto, Deus abençoe, e no canal a Maria Olívia, a Oleda da Costa, a Josiane Farias, olha aí minhas irmãs amadas, a Oleda tá sempre conosco aqui, Deus abençoe a você, Oleda, Deus abençoe a Maria Olívia, Oleda da Costa, a Josiane Farias, que faz aniversário hoje, amanhã, o João Paulo, o Juju, o Juribe, amanhã é aniversário do Juju, tá aí, sim, irmãos, Azaf Borba, Azaf Borba Logos, Paulo César com Logos, e tudo mais, mas deixa eu fechar os aniversariados aqui, Deus abençoe a cada um de vocês, amanhã é o João Paulo, também a Sônia Regina, a Sônia Pereira, também aniversariando amanhã, sábado nós temos a Núbia Cunha, fazendo aniversário sábado, e também domingo, a Rosemary Tominato, a Ana Carolina Tanoeiro, e a Ana Beatriz Furtado, olha aí gente, parabéns a sua turma toda, no final de hoje, até domingo, Deus abençoe a cada um de vocês, hoje, José Augusto, a Maria Olívia, Ieda da Costa, Josiane Farias, João Paulo, Sônia Regina, Sônia Pereira, a Núbia Cunha, Rosemary Tominato, Ana Carolina Tanoeiro, e Ana Beatriz Furtado, Deus abençoe a cada um de vocês, glórias a Deus, pelo aniversário de vocês, né João, João fazendo aniversário daqui a pouco, parabéns a todos vocês, tá bom, glórias a Deus, amém, amém, gente, lembrando, esse congresso, vagas limitadas, para quem quiser assistir aqui, também tem a questão da hospedagem, tá, então você que quer participar desse congresso, de 15 a 19 de novembro, o congresso louvor, serão quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, cinco dias, com vários nomes de peso, pessoas que são referência no Ministério de Louvor e Adoração, né, ministérios, bandas, que vão fazer parte, da nossa história esse ano, então louvamos a Deus, é, por cada um, é, que está vindo, que aceitou o convite, já aceitou o Azaf, o Logos, aguardando mais, três aí que vão aceitar, vão, né, aguardando aí, não vou ficar falando muitos nomes, porque o primeiro preciso acertar, tá bom? Deus abençoe tremendamente a vida de vocês, amados, também peço a vocês que, ainda não se inscreveu, se inscrevam aí no nosso curso, quinta dimensão é a cura da alma, gente, quinta dimensão tá pedreira, eu falei, Jesus, eu tenho que fazer algo tremendo, quinta dimensão tá pedreira o curso, viu, preparando aqui a matéria, nosso Deus, eu vou pirar a cabeça de muita gente, a gente já pira a cabeça com os outros cursos, vamos chegar nesse, então, eu vou ser taxado de herege, eu tenho certeza que tem gente, vai ser, cara, esse cara é herege, sai daí que ele vai te mandar pro inferno, é sempre assim, a galera da religiosidade é complexa, eu entendo, até me dou, eu entendo e me dou a palmatória pessoal, sabe, mas, Glória a Deus, vamos lá, gente, igrejas rachadas, que é, ou o que nós estamos falando hoje, qual é, o que nós estamos, o que nós estamos tratando aqui hoje, qual é a questão de igreja rachada, olha, querendo ou não, de uma forma ou de outra, de uma forma ou de outra, nós temos vivido tempos difíceis, né, queridos, e quando a gente fala de igreja, eu quero que você lembre que igreja é um conceito muito mais amplo do que a congregação ou prédio onde nós estamos, né, quando nós falamos de igreja, às vezes a pessoa se remete à sua igreja, à sua congregação, o seu povo, e é claro, é uma parte da igreja, é uma parte daquilo que reflete a igreja, né, a gente sabe disso, mas igreja é o corpo de Cristo, o corpo indivisível, né, o corpo místico do Senhor, que toma toda a terra, e prepara, salva pessoas, né, também, e de alguma forma, a gente está vendo muitas coisas se cumprindo, essa questão do joio do trigo, a gente sempre esquece que dentro da igreja tem joio, a gente sempre esquece, é que a gente quer ter uma ilusão, quando Cristo já avisou, que no meio, através de uma parábola, inclusive, que há no meio do trigo, o joio, que há no meio das ovelhas, bodes e lobos, então a gente precisa entender, que as igrejas rachadas, nem sempre estão rachadas só pelos irmãos, mas muitas vezes, a minha concepção hoje, hoje, olhando para a igreja de hoje, eu vejo, muita infiltração nas igrejas, hoje eu digo para vocês, antigamente eu tinha aquela questão, ah, o joio, são bodes, mas preste atenção, a igreja infelizmente tem passado por um momento de infiltração, e não está percebendo, líderes e pastores não estão percebendo, que há infiltrados no nosso meio, como o pessoal disse aí, naquela questão lá do 8 de janeiro, há infiltrados no nosso meio, gente, deixa o like, assina a notificação, deixa comentário, é por isso que a gente está, né, tá bom? Deixa comentário, like, é muito importante o seu like, que é muito importante que você assine a notificação, veja se você está inscrito, veja se não te tiraram, se o YouTube não tirou você, e aí o que acontece? Infelizmente, muitas pessoas, elas não entendem, que na verdade, há um inchaço, a igreja inchou, ela não cresceu, a igreja cresceu, o crescimento da igreja não é numérico, nunca foi, nunca será, quando a Bíblia em Atos fala que a igreja ia crescendo, que a igreja ia prosperando, só que tem um porém, muitas pessoas não ousavam ficar na igreja, ou fazer parte daquela eclésia, por quê? Tinha um temor, tinha um medo, tinha um medo de estar com os apóstolos, porque viu o que aconteceu com a Annalisa e Safira, viu o que aconteceu com a turma lá, que estava tentando sabotar a igreja, só que hoje nós não temos, infelizmente, infelizmente hoje, nós não temos, quando eu falo nós, eu estou generalizando, nós não temos a unção e a autoridade que tinha nos primeiros anos da igreja apostólica, porque hoje nós não conseguimos nem, definir o que é joio e o que é trigo, e pior, tem gente que chega e fala assim, você não pode julgar, posso, a Bíblia diz que eu posso julgar, a Bíblia diz que eu não posso condenar, a Bíblia fala assim, não julgueis, Jesus falou, não serem julgados, porque com a mesma medida que tu julgares, tu serás julgado, ou seja, se a sua medida é a medida de justiça, olha como é que as pessoas não leem Bíblia, olha como as pessoas não, como as pessoas não sabem interpretar Bíblia, Jesus disse o seguinte, não julgueis, para que não sejais julgado, porque com a mesma medida que você julga, você será julgado, olha, se você julga com a medida da justiça, qual o problema de você ser julgado com a medida da justiça? É um jogo limpo, então não tem esse negócio de não julgue, não julgue, se eu vou julgar com justiça, eu estou apto, estou peito aberto para receber um julgamento também com justiça, então eu julgo sim, cuidado com o contexto bíblico, que as pessoas pegam as coisas na Bíblia, não sabem ler Bíblia, não sabem estudar Bíblia, não pegam o contexto da Bíblia, e depois, não, a Bíblia diz, a Bíblia diz aonde? Não, Jesus disse para não julgar, não, 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 ele diz assim, vamos lá, se você julgar, esteja pronto para ser julgado, porque com a mesma medida, você, e aí ele está falando para os fariseus, que são hipócritas, e diz assim, por que repara o cisco no olho do seu irmão, quando você tem uma trave, é isso que Jesus está falando, ele nunca disse, ninguém pode julgar, ninguém, porque o apóstolo Paulo diz assim, julgais profecias, se provém de Deus, julgais os espíritos, então o apóstolo Paulo é contra Jesus, porque ele manda, João e Paulo mandam julgar profecias, julgar os espíritos, se vem de Deus, então na verdade, se eu não estou pronto para julgar com uma justiça, então não julgo, porque da mesma forma que eu estou julgando, que não é com justiça, uma hora vão me julgar, e eu não posso reclamar, é isso que Jesus está dizendo, tá bom? Vamos ler Bíblia de forma correta, vamos julgar, segundo a nossa regra de fé e prática, e a nossa consciência em Cristo Jesus, o que eu não posso fazer, e ninguém pode fazer, é condenar, eu não posso condenar ninguém, porque eu não sou reto, justo, juiz, você não pode condenar ninguém, porque você não é Deus, Deus não nos colocou como juízes pessoais da vida das pessoas, mesmo que esteja errado, não podemos julgar, não existe isso, filha, Tatiana, isso aí é um sofisma, isso é um sofisma teológico, tá? O que não pode tocar no giro do senhor? Isso aí, ó, desculpa, desculpa, se é teologia, teologia do erro, não toque no giro do senhor, tá? Pegar um contexto, gente, olha, eu fico abismado, como as pessoas enganam as outras com a falsa teologia, Davi, 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 diz, eu não vou tocar em Saúl porque ele é ungido, porque quem ungiu ele foi Samuel, o mesmo Samuel que ungiu Davi, ungiu Saúl, aí Davi, muito inteligente, muito inteligente, diz o seguinte, não tocarei nele, pois é ungido do senhor, porque a palavra ungido é escolhido, Cristos, marcado, marxia, ou machia, marcado, ok? É alguém que Deus marcou, a palavra ungido, significa alguém que Deus marcou, dá a impressão que assim, ungido é intocável, para de show, deixa de palhaçada, desce do palco, isso é uma mentira deslavada e absurda, porque, Acabe era ungido, para ser rei tinha que ser ungido, Elie não quis saber, preste atenção, Davi foi ungido, mas o seu amigo profeta Natan, foi lá meter o dedo na cara dele, profetizou contra ele, você vai ver uma porção de gente ungida, sendo tocada, por Deus e por outros, então, sem contexto, é balela, é papo, para quem está afim, de dar um migué na igreja, sabe, isso é para dar um migué na igreja, todo ungido, presta contas para Deus, mas é julgado por todos, somente uma pessoa, olha, preste atenção, a falta de coisa, erra isso por não conhecer as escrituras, e nem o poder de Deus, Paulo diz assim, o homem espiritual, discerne a tudo, e por ninguém é discernido, ele não diz que por ninguém é julgado, a Bíblia manda você, o apóstolo diz para você julgar as profecias, mas quem é que profetiza? Quem é que profetiza? É o profeta, então, se eu estou julgando a profecia, de certa forma, eu estou julgando a fonte de onde está sendo a profecia também, então, vamos tomar cuidado, gente, tá bom? Então, vamos tomar todo um cuidado com essa questão, então, vamos lá, O que acontece hoje com a igreja? Quando a gente fala igrejas rachadas, estamos falando justamente de locais, congregações, onde as pessoas não se entendem, por quê? Em primeiro lugar, porque eu ouço dizer que há entre vós divisões, quando vos reuniço como igreja, já quebra você aqui, Gledson, nunca será rachado, o que eu faço com esse texto agora de 1 Coríntios 11 e 18? Hein, Gledson? Eu faço o que com esse texto? Agora, eu acabei de ler para você, em primeiro lugar, porque eu ouço dizer que há divisões entre vós, a igreja de Corinto, tá bom, Gledson? Quando vos reuni com a igreja, e até certo ponto, acredito que isso esteja ocorrendo, então, começa aí, gente, tem raiva, por favor, gente, não tape o sol com a peneira, tá bom? A igreja, como congregação, ela é rachada assim, a de Corinto, a de Filipe, a de Jerusalém, é histórico, gente, contra fatos, não há argumento, pelo amor de Deus, Paulo teve que ir a Jerusalém para bater de frente, Paulo foi, o Pedro foi confrontado por causa de Cornélio, Paulo foi confrontado por causa, houve divisão, a Bíblia, está escrito, meu amado irmão, está escrito, houve divisão entre a liderança de Jerusalém, o que é isso? Cisão. Claro que é divisão na igreja, pelo amor de Deus, amado, é lutar contra o texto, é lutar contra a história da igreja, é lutar contra as cartas paulinas, Paulo escreve aos gálatas começando o quê? Ó insensatos gálatas, eu estou sabendo que vocês estão acreditando em outro evangelho, ainda que desse um anjo do céu, e vos pregue o evangelho diferente que eu preguei, seja ele anátema, por quê? A igreja de Gálatas já estava rachada, a de Corinto já estava rachada. Então, por favor, né gente? A igreja, como congregação, ela é rachada sim. Por que é rachada? Porque Paulo vai nos falar, lá em Efésios, no capítulo 4, que infelizmente, por não haver, dentro da igreja, os ministérios distribuídos, que não tem nada a ver com o cargo, não tem nada a ver com a hierarquia, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Por não haver os ministérios distribuídos, é que é isso, por que esses ministérios foram feitos, com a função de? Qual a função? A função de gerar a unidade perfeita no corpo de Cristo, até que chegue a varonilidade perfeita do Filho de Deus. A imagem de Cristo. Vocês estão entendendo, gente? Eu não estou aqui para brigar, estou aqui para conversar, resenhar. Sem briga, sem guerra. Não viemos aqui para fazer discussão teológica, mas só para vocês entenderem. É só para vocês entenderem o quanto nós temos problemas. Porque, infelizmente, dentro da igreja, nós temos essas guerrinhas, essas divisões. as obras da carne começam aqui. Porque a carne milita contra o espírito, o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ora, as obras da carne, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lacívia, idolatria, feitiçarias, olha essa seção, inimizades, olha a seção, porfias, ciúmes, iras, invejas, vocês estão vendo aqui? Invejas, bebedices, glutonaria, coisas semelhantes a essa, a respeito das quais vos declaro, como já o trova vos preveni, não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Olha bem, inimizades, o que está em negrito, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e inveja. Olha que Paulo está escrevendo aos gálatas, meus amados, tem divisão, Paulo está explicando, a igreja é dividida, a igreja é dividida, a igreja é rachada, agora quem racha a igreja? Somos nós, quem cria esse muro de separação que está aqui na ilustração, aqui embaixo, somos nós, nós criamos esse muro, nós contra eles, eles contra nós, sabe, essa coisa de divisão, e por quê? Porque as pessoas, infelizmente, e esse tempo agora está um tempo pior ainda, porque nós, a pandemia, deixou o ser humano medroso, recluso, egoísta, fechado, e de repente agora, ao retornar para a igreja, ao retornar para a igreja, muitas pessoas não têm aceitado mais, não vou dizer ordens, mas direcionamentos, visões, as pessoas não têm mais aceitado, as orientações, muitas pessoas estão questionando tudo, por que eu tenho que dar dízimo? Por que eu tenho que estar na igreja todo dia? Por que eu tenho que participar de ministério? Mas por que o pastor tem que mandar dinheiro para o missionário? Mas por que a igreja tem que comprar isso? Aí fica assim, igual Judas, por que não pega a sua oferta e dá para o mendigo? Por que nós não vamos na Cracolândia, as pessoas querem dirigir a igreja no seu modo? Eu tive problemas na minha igreja, a gente tinha que fazer um trabalho social, olha só, iniciar tudo é maravilhoso, quero ver da continuidade, as pessoas não sabem o que é o peso espiritual de entrar na Cracolândia, as pessoas não sabem o que é o peso espiritual de entrar no presídio, fazer capelania em ala psiquiátrica, as pessoas não estão preparadas, tudo um bando de emocionados, um bando de emocionados, com duas semanas já não vão mais, mas fica puxando a paciência do pastor, enchendo o saco da igreja, desculpe eu falar assim, irmão, porque na minha igreja teve essa turma aí, e Deus é bom, Deus é muito bom, sabe? Temos que fazer isso, temos que distribuir quentinha debaixo do viaduto, até que dia você está disposto a fazer isso? até que dia eu quero, quem pediu para começar eu deixei, desistiu com menos de três meses, tenho ou não tenho razão? É tudo emocionado, aí se você não deixa, essa igreja não tem o ídice de Cristo, essa igreja não evangeliza, porque fica dentro de quatro paredes e não faz nada, essa igreja não sabe o que é o verdadeiro amor de Deus, vai lamber sabão de rolon com tachinha, ah, lamber sabão de tachinha, rapaz, começa uma coisa e não termina, está cheio de pessoas na igreja que querem começar tudo e não terminam nada, não tem condição de ficar dois anos, vamos fazer uma obra, tá bom, beleza, então vamos lá, vamos lá, irmão, pastor, tem reunião de oração e tal, aí o pastor, enquanto eu estou lá, bem, no dia que eu saio, o irmão não vai mais na igreja, ué, mas você não foi o primeiro a encher a paciência para ter reunião de oração, para ter consagração, para ter isso, para ter aquilo, cadê você, irmão? Cadê você, que nunca mais apareceu aqui? Cadê? Ah, é só lambição, cachorra lambendo, só lambição, então, na verdade, o que acontece conosco, é justamente essa questão de ego, sabe, é uma questão de ego, se vós, porém, mordeis, devorais aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos, a gente tem que tomar cuidado para não ser destruído, essa destruição já está entre nós, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente, destruídos, e é uma realidade que Paulo está nos orientando, porque, Ronielso, na verdade, não quer ganhar alma, quer ganhar adepto, olha só, Ronielso, eu vou explicar uma coisa para você e para todos os irmãos, eu falo isso com carinho, pelo amor de Deus, como eu falei, irmãos, aqui é uma resenha, um bate-papo, tá, pelo amor de Deus, a gente está falando aqui de dissenção, facção, a gente não pode praticar isso aqui durante a resenha, né, pelo amor de Deus, então vamos lá, existe, um, dois, três, existe três pessoas na igreja, dentro da visão do pastor, existe as ovelhas, que é de Jesus, não é do pastor, as ovelhas são de Jesus, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, olha o que Jesus fala para Pedro, Pedro, apacenta os meus, os meus, né, os meus cordeiros, um, ovelhas, dois, você tem membros, gente que ama a igreja, ama estatuto, gente que ama a história da igreja, gente que adora ver foto da inauguração, que tem ali o meu avô, então você tem membros da igreja, gente que é membro como é do Palmeiras, do Flamengo, da Portela, da Mangueira, do Botafogo, do Galo, do Grêmio, sabe, gente que é membro da instituição, tá, então você tem ovelha, e você tem membro, o membro, ele se preocupa muito mais com o crescimento da instituição, preste atenção nisso, o membro, ele está muito mais preocupado com a sua placa, com aquela plaquinha dele, Igreja Batista, Palavra Viva, Igreja Presbiteriana, Igreja Assembleia de Deus, Mover das Lá, Igreja, ele está muito, 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 muito preocupado com a placa dele, então ele tem uma preocupação assim, acachapante com a placa dele, porque ele é membro da igreja, ele não é ovelha do rebanho de Cristo, cuidado, essas duas pessoas estão na igreja, então ele quer salvar almas, ele quer ir para a rua, botar camiseta branca, e vamos fazer isso na praça, e vamos para lá, no entendimento dele, ele está atendendo o ID, mas no final, no final, ele foi lá, pegou três cracudos, duas prostitutas, um menino de rua, um homossexual, um cachaceiro, vou falar dessa forma que vocês entendam, tá, não vou usar a linguagem técnica não, vou usar a linguagem que a gente usa na rua, tá, pegou uma prostituta, pegou um cracudo, pegou um homossexual, aí, pum, botou dez pessoas, que merecem salvação, porque Deus, Deus enviou seu filho para que, desse a eles essa salvação, merece a oportunidade, merece salvação não, ninguém merece salvação, pela graça, Deus salva o menino de a voz, se não vem de voz, é dom de Deus, mas, tá, merece a chance de ouvir a voz de Deus, vamos lá, aí, esse apaixonado pela sua placa, faz o que depois que tem dez pessoas, nós fizemos um trabalho de evangelismo, e foi tremendo, foi assim, algo, foi impactante, olha, estou até arrepiado, Deus salvou ali, Deus salvou aqui, tá, e três meses depois, igual filme, né, três meses depois, reticência, cadê o apaixonado, ele não está discipulando o cracudo, ele não está discipulando o menino de rua, ele não está discipulando a prostituta, ele não está discipulando o homossexual, ele não está, ele não está discipulando ninguém, vocês estão entendendo isso? ele vai falar assim, ué, tem pastor para quê? A gente, salário, pastor ganha salário, pastor ganha salário para isso, ó, cadê os prebíteros, cadê a liderança, essa igreja também não tem liderança? Vocês estão entendendo o que é ser igreja, gente? Vocês estão entendendo que isso já é, isso já é uma rachadura, porque é uma rachadura no pensar, é uma cisão, é uma cisão na percepção da visão da igreja, nós temos que pregar o evangelho, nós temos que ganhar almas, mas temos que discipular, não era discipular, nego vaza, porque não está conseguindo discipular nem seu próprio filho, não está conseguindo estruturar nem seu próprio casamento, como é que você vai estruturar a vida da pessoa de fora? Sempre falei isso, Vera, ovelha gera ovelha, pastor não gera ovelha, pastor gera pastores e lideranças, pastor cuida de ovelhas, pastor não gera ovelha, quem gera ovelha é ovelha, então essa pessoa vem com papo, de que a igreja não ama, a igreja não faz, nós temos que tomar cuidado com isso, se vós, porém, vos mordeis e devorais os outros, veja que não sejais mutuamente destruídos, entenda gente, e eu vou falar aqui para vocês, do ponto de vista pastoral, mas não defendendo ninguém, sim, terceiro, vou lá, vou chegar no terceiro, Valdinar, pode deixar, ovelha, membro da igreja, ovelha, cuida do pastor, olha que interessante, ovelha ama o seu pastor, ovelha confronta com amor, com respeito e carinho o seu pastor, ovelha fala com o seu pastor, ora pelo seu pastor, membro não, membro confronta pastor, membro mete o dedo na cara do pastor, membro joga na cara do pastor, o que a igreja fez pelo pastor, membro sai de fama do pastor e diz que o pastor está errado, não estou falando de mim não, deixando bem claro que estou falando de histórias que eu conheço, de inúmeras igrejas no Brasil, todas fora do Brasil, membro, ele vai lá e diz que o pastor é isso, que o pastor é aquilo, e que o pastor não cuida, não vai visitar ninguém, irmão fulano está lá no hospital, não foi lá, que a irmã fulana não sei o que, membro faz isso, ovelha não, o ovelha pergunta, pastor está precisando de alguma coisa, pastor o que está havendo, o senhor soube que o fulano está internado, pastor, pastor você já viu que a fulana está com problema sério lá, o que a igreja vai poder fazer, pastor, então essa é a ovelha, essa aí é a ovelha de Cristo, ela não vai fingir que não está errado, ela simplesmente vai lá e conversar, pastor, o que a gente pode fazer, pastor está precisando de ajuda, então vamos entender, e você tem o terceiro, é o joio, aí chama de infiltrado, o joio é o infiltrado, por quê? Ele aproveita, ele aproveita o ímpeto do membro, aproveita a falta às vezes de malícia da ovelha, e o joio ele consegue trabalhar a igreja, não necessariamente contra o pastor, nem todo, tem joio que gosta do pastor, tem joio que gosta do pastor, sabia disso? Tem joio que até admira o pastor, mas o problema do joio não é o pastor, o problema do joio é que ele quer que a igreja seja uma instituição humana, ele quer que a igreja funcione como algo humano, ele coloca ideias na igreja, para que a igreja seja como uma instituição, então ele aproveita o membro que ama a placa, que ama a história, que ama a parede, meu avô colocou, naquela época de igreja de multirão, sabe, multirinha, aqueles multirões de 1900 e bolinha, que todos os irmãos tiravam aquelas fotos, um colher de pedreiro, outro com a pá, o outro ali com tijolo, ai 1900 e bolinha, lá em 60, 70, 80, construímos pedra fundamental, pedra fundamental, a bíblia enterrada, bíblia de Jesus, Deus criou a palavra dele, mandou imprimir a palavra dele, primeiro em tábuas, depois em papiros, em rolos, até chegar a Gutenberg, botar na folha, né, de papel, criaram o papel, e ai Deus fez tudo isso, para alguém enterrar isso, debaixo da terra, vamos lá, beleza, desculpe o pleonasmo aqui, o rei do lance, mas vamos lá, entenda isso, ai o joio, vem, o que o joio faz, o joio do faz, ele começa a insuflar a igreja, sim, pedra fundamental é maçônico, isso é coisa de maçonaria, e ai o que acontece, o joio, ele começa a pegar o membro insatisfeito, porque o membro pode se tornar ovelha, preste atenção, o membro, ele pode se tornar ovelha, no momento que o pastor ganha o membro, o membro entende a visão, e a missão da igreja, poxa, essa igreja aqui é uma igreja evangelística, poxa, essa igreja é igreja de ensino, porque cada igreja está dentro do trabalho da multiforme graça de Deus, as igrejas não são, as congregações não são iguais gente, nenhuma congregação é igual a outra, entenda, é multiforme graça de Deus, tem igreja que no louvor, misericórdia, uma coisa maravilhosa, louvor, coral, e tem igreja que no evangelismo arrasa, no evangelismo, em missões arrebenta, tem igreja que na área de ensino, pelo amor de Deus, é muito conhecimento, é muita bíblia, tem igreja que na área de oração, batalha espiritual, olha uma benção, tem igreja que no discipulado, cuidado de Cristo, então é multiforme graça, não tem igreja melhor que a outra, é que elas, de acordo com o que Deus escolheu, elas vão produzir para o reino, ok, então o membro, ele pode se tornar ovelha, quando ele é conquistado, mas o membro também pode virar joio, porque o joio, ele está dentro da igreja disputando, de um lado você tem ovelhas, liderança, do outro você tem o joio, e no meio você tem os membros da igreja, preste atenção nessa visão, preste atenção, isso aqui é uma visão de anos, e no meio você tem os membros, aqueles que amam a obra, mas ainda não são de reino, aqueles que defendem, a minha igreja é a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus, qual é essa história de Assembleia de Deus? Tu conhece a história da preemiteriana? Tu conhece a história batista? Ah, lava a tua boca para falar mal da quadrangular, olha aí, esse é membro, esse é membro, meu irmão, fala mal da mãe, fala mal do pai, mas não fala mal da placa dele ou dela, não fala mal da placa do irmão ou da irmã, que você vai tomar um fervido na lata, porque é membro, ok? Vamos lá, esse ou essa figura está prontinha para ser joio, é só o joio cantar bonitinho, sabe? Ó, é só o joio fazer igual Satanás, é assim que Deus disse? Para não comer daquela, daquela árvore, daquele fruto? Você entende que isso, isso vai tornando a igreja um local corrosivo, esse tipo de quantidade de pessoas, assim, torna a igreja um lugar tóxico, tu já viu? Eu tinha uma irmã na igreja, ela mudou, graças a Deus que ela não é mais assim, quando o louvor tocava, e os filhos dela não estavam no louvor, ela, amém, glória a Deus, mas quando um dos filhos dela louvava, que era o ministro de louvor, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, eu falei, engraçado, essa irmã, quando são outros que louvam, ela, né, glória a Deus, aleluia, mas quando é um dos filhos dela, que está na administração do louvor, ela bate palma, pula, sapateia, entendi, já notou? Quem vai pregar hoje? Irmão fulano, aí está, ah, tá, a pessoa está lá pregando verdade, trazendo bíblia, falando das coisas de Deus, sabe, a coisa que ela, a pessoa está, ah, mas quando é o queridinho dela, quando é o pastor ou o pregador fulano, aleluia, fala a Deus, fala a Deus, Deus está falando hoje, ou seja, só hoje que Deus está falando, miserável, mise, semana passada com outro pastor, não falou, semana atrasada com o diácono, não falou, na outra semana com a pastora, não falou, mas hoje com o seu queridinho, Deus está falando? Vocês estão entendendo? Sim ou não? Estou exagerando. Eu estou exagerando, né, queridos e queridas? Não é isso? Sabe que não, né, irmão? Você sabe que infelizmente é isso. Você sabe que infelizmente é assim que funciona. como você não quer uma igreja rachada? E aí que vai gerando? Essa coisa de eu gosto disso, eu sinto assim, eu tenho essa visão. Olha só, se o que você vê, se o que você gosta, se o que você sente não está de acordo com o que você vive dentro da igreja, sai. Em nome de Jesus, para abençoar a sua vida e a do corpo que vai ficar, sai. Sai! Você entende isso? É importante que você entenda que esse comportamento que nós temos, dessa forma que vivemos, é prejudicial para o corpo. Sabe, a gente acaba infelizmente, a gente acaba infelizmente adoecendo o corpo de Cristo. Nós acabamos que, contaminando talvez pessoas que nem estão pensando nisso, que nem tem essa... Então é melhor você sair. Por quê? O que acontece conosco? Rebeldia. A pessoa começa a entrar em estado de rebeldia. E a rebeldia não é a rebeldia contra Deus. Porque também, eu não vou... Ah, cuidado, não toquei esnungido do Senhor. Não, não é isso. É a rebeldia contra o próprio corpo. Não é a rebeldia contra o pastor. Eu não vejo rebeldia contra o pastor. Eu vejo rebeldia contra o próprio corpo. E quem concorda com o pastor é puxar saco do pastor. É, não puxar saco do pastor. Isso aí, não fala mal do pastor para ele e para ela. Não, não, não fala não. Nem comenta. Não, porque... Não concorda. Isso aí... Vocês entendem que isso faz muito mal para a igreja. Isso gera para a igreja um ambiente ruim. Sabe, um ambiente não só tóxico, mas de desconfiança. A igreja é lugar de confiança. Igreja deve ser um lugar de confiança onde todos confiam em Deus e todos são confiáveis através da salvação em Cristo Jesus. A igreja fica pesada. A unção, ela não se manifesta. Presta atenção. A palavra ungido significa marcado, escolhido. Mas ela não se manifesta. Há uma dissensão. Aí volta as obras da carne paulina, lá como Paulo diz, as obras da carne são... Olha aí. Aí ele vai ficar lá de inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdia, dissensão, facção e inveja. Aí você quer que a igreja cresça, que a igreja tenha um crescimento exponencial, que a igreja seja avivada. Ai, vamos chamar fulano para pregar. O problema não é quem vai vir pregar nem quem vai vir cantar. Não é esse o problema. Quem vai pregar, quem vai cantar, isso aí é o de menos, por incrível que possa aparecer para você. Esse é o problema. Igreja é um lugar que você tem que depositar confiança. Primeiro em Deus, é claro. Então nós precisamos muito entender que entramos de forma indireta, direta, não importa, de forma indireta, indireta, nós entramos nesse estágio de rebeldia. A rebeldia pode não ser uma rebeldia de ações, mas uma rebeldia de pensamento. Eu não concordo. Eu até vou, mas... Pode andar dois juntos, se não concordarem entre si, gente. Poderão duas pessoas caminharem? Então o que eu estou fazendo nessa igreja se eu não concordo? Eu estou... Estou servindo de garçom ao satanás. Na verdade, eu estou prestando um serviço ao diabo, ao inferno, porque eu nem vou embora. E nem fico. Eu nem concordo e nem vou embora. Eu fico ali. Mosca de padaria, sabe? Infelizmente. A pessoa, ao invés de falar assim, pastor, eu não concordo, eu quero sair. Vamos dar carta de transferência, vamos arrumar uma igreja. E de repente, amém. Glória a Deus. Eu não consegui te convencer da visão. Porque assim, como é multiforme e graça, gente, vamos lá. Uma pessoa que é extremamente pentecostal, ela vai ter dificuldade muito grande de se adaptar para a hermiteriana, a uma batista tradicional, uma igreja só avivada, não pentecostal, porque pentecostal é uma coisa, avivada é outra. Uma pessoa que veio de uma igreja batista, preteriana tradicional, ela vai ter muita dificuldade para ficar numa igreja pentecostal. Mas ninguém está errado. Não é questão de estar errado ou estar certo. Até aí, eu não vejo estar errado e estar certo. Eu vejo adaptabilidade. Irmãos, é multiforme e graça. Então, eu não consigo, olha, eu gosto até da igreja, mas eu não consigo me adaptar. Para mim, algumas coisas aqui, eu fui criado, eu entendi a vida desse, desse, desse jeito. Não estou conseguindo me adaptar. Não tem problema, não é pecado. Isso não é errado. Eu vou procurar uma igreja, uma congregação, ao qual eu possa estar ali e realmente entender que ali é o meu lugar. Na forma como se adora, na forma como administra, na maneira como o pregador prega. O que para você é gritaria, para algumas igrejas, é um são de Deus. Nesta noite, Deus vai fazer com você agora. Tá, o coiote do papalego, lá do, da Warner Bros, o que para você é uma palhaçada, uma gritaria, mas para o irmão é tudo o que ele quer. Ele quer aquilo, ele gosta daquilo. Ele quer essa gritaria, ele quer essa queda no fundo do abismo. Por outro lado, para você, para você, que gosta de uma palavra mais centrada, um pregador, mais intelectualizado, você vai gostar daquele pregador que vai dizer assim, primeiro ponto, Deus determina a nossa caminhada. Neste ponto, vamos ver, isso no Pentecostal, ele vai dormir, ele vai babar. Eu entendo. Eu entendo. Você entende? Tem que entender. Porque cada um estará dentro. Amém. Agora, eu estar num lugar que eu já sei que é assim e começar a contaminar as pessoas, isso é diabólico. Isso é diabólico. Isso não é uma questão de... Eu não saio. Eu já vi gente falando assim, olha, eu estou aqui, mas eu não saio, Deus não mandou eu sair. Eu já falei com Deus. Ele sai. Ele quem? O líder, as pessoas, sei lá quem. Ele sai. Eu não saio. O que é isso, irmão? Isso é o quê? A soberana vontade do irmão? É a sua soberania dentro da igreja? Sim, é a sua soberania na igreja. Por que você está batendo o pé para ficar lá? Por que você quer ficar lá sabendo que aquilo não é a sua cara? Por que você quer continuar nessa congregação, com essa liderança, com esse pastor, com tudo isso? Por que você ainda quer bater de frente com a liderança ali, a liderança aqui, o pastor ali? Por quê? Por que você quer ficar lá sabendo que aquilo não é a sua cara? Sabe, a gente precisa muito entender isso, gente. Eu tenho um... Minha preocupação está aqui, ó. Deus abomina. Há seis coisas que o Senhor odeia, sete que Ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Misericórdia. Esse texto de Provérbios é poderoso. Há seis coisas que Deus odeia e a sétima Ele abomina. Gosto de outra versão, não sei nem por que eu peguei essa. olha bem para esse texto, gente. Não te dá temor, não? Não enche teu coração de temor? O meu enche. Sabe, você olhar e saber que Deus abomina aquele que provoca discórdia entre irmãos, aquele que traz briga entre pessoas, aquele que gera malignidade que faz fofoca, intriga. Então a gente precisa entender o que é isso. Por que a pessoa tem esse prazer? Meu prazer é fofocar, meu prazer é estar na casa dos irmãos, falando mal do pastor, da congregação, disseminando o ódio. Vou criar uma canção para essa galera. Sabe? É, geral, uma canção. Desculpe, sabe? Porque a pessoa tem o prazer de ir na cozinha, de ficar na casa... Gente, eu não vou na casa de ninguém. Se é você... Vou ao hospital, vou ao presídio, mas o negócio é de ficar na casa dos outros, contando conversinha fora, conversa fora na... Pede, você vai tomar um café? Não, não vou tomar café em lugar nenhum. Não dá licença. Eu venho almoçar aqui, não vou almoçar, não. Primeiro que se você almoçar na casa dos irmãos, vamos tirar uma foto, botar no Facebook, no Instagram, acabou pra você. Você vai ter que ir na casa de toda a membresia. Começa por aí. Começa por aí. Uma pastora falou uma coisa séria. Quando eu vou na casa dos irmãos, peço pra não tirar foto, não fazer selfie, não colocar nada nas redes sociais, porque eu sei que vai dar problema. Então, ponto. Sabe? Então essa turma que adora visitar a pastora, visitar a irmã, a irmã tava com um problema. Quem é você pra resolver o problema do irmão ou da irmã? O que que você tem pra resolver o problema do irmão ou da irmã? Então, pelo amor de Deus, ore por ela, ore por ele, interceda, é o que eu faço, vou interceder, vou orar, vou clamar, vou pedir. Sabe? Então a gente precisa saber o que nós estamos fazendo e saber que Deus tem, sim, o seu sentimento, vamos colocar assim, né? Deus tem sim a sua forma de olhar essas coisas. Olhos altivos, língua mentirosa, mons que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa, que espalha mentira, e aquele que provoca a discórdia entre irmãos. Igrejas rachadas, irmãos. E aqui você vê isso, quando na verdade, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E aí você começa, sabe? E aí você começa a ter problemas, porque se espalha muita fofoca dentro da igreja, fulano falou, fulano disse, fulano falou aquilo, fulano falou aquilo, que o pastor disse isso. O pastor é o último a saber, coitado. O pastor na igreja é igual àquele caso que vocês sabem da traição. Ele é. É o último a saber. Todo mundo já sabe da história, o pastor fala, não, mas fulano, eu falei com fulana. O fulano está falando assim, ele é teu pastor, ela é tua pastora. O problema é seu. Eu falo, dá vontade não, eu falo. Você comunicou pra quem? Fulana, fulano? Então vai lá lidar com ele. Ele vai resolver teu problema. Não, pastor, elas vão resolver teu problema. Você não vem falar comigo. Lá na igreja, os meus, as ovelhas e membros da minha igreja sabem do que eu estou falando, tá? Se vier falar comigo, que falou com a fulana e falou com o fulano e seu problema não foi resolvido, azar é o seu, corre pra Deus. Se viesse me procurar primeiro, mas como o seu pastor é a fulana, é o irmão cicrano, você foi pra casa dele, foi tomar cafezinho na casa dela, foi visitar a casa do fulano, se vira agora, negão. Eu não quero saber. Simples assim, irmãos. Simples. Porque as pessoas têm essa mania de querer viver. Nós somos igreja, somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados. Mentira. Para de show. Que integrado aonde? Integrado na fofoca. Integrado. Eu duvido o que eu falo. Pastor, essa semana, o irmão fulano foi ali em casa, fomos pra cozinha, pastor, que maravilha, só bebemos água. Chegamos na cozinha, botamos a boca no pó, ficamos uma hora orando pelo senhor, ficamos uma hora orando pela igreja, ficamos uma hora aclamando pela paz no país, pastor, foi tremendo naquela cozinha. Depois, pastor, quando acabou tudo, o irmão levantou, deu a paz do senhor e foi embora, pastor. Olha, que tremendo foi essa visita do irmão na minha cozinha. Mas eu nunca ouvi um relato desse. Nunca ouvi um relato desse. Infelizmente. Sabe? Gostaria de ouvir, mas nunca ouvi. Só ouça esse relato. Fui lá na casa do fulano, fui tomar um café com ela. E quando fala assim, fui na casa do fulano tomar café. Fui no mercado comprar café e o satanás subiu no meu pé. Eu sacudi, 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 mas o satanás não parava de subir. Oh, que glória a Deus. Conhece essa musiquinha? As crianças conhecem. Conhece essa musiquinha? As crianças, né? É por aí, irmão. Cara, está arrumando ideia. Por isso que eu digo, nós temos que entender que isso é uma realidade. E cada vez vai ficando pior. Mas é, fui na tua casa tomar café e o satanás subiu no meu pé. Eu sacudi, 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 mas o satanás não parava de subir. Vai tomar com a cabeça daqui a pouco, Mize. Nunca viu, não? Não conhecia, não? Sabe que a criança canta da formiguinha? A formiguinha não parava de subir. É o satanás que não para de subir. Misericói, meu pai. E vos vificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera agora nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. e éramos, por natureza, filhos da ira, como outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou. Ou seja, nós fomos transportados. Nós fomos, gente, vivificados. Obrigado, Duarte. Deus abençoe. Nós fomos separados para viver uma vida em santidade e amor. Nós fomos separados para viver uma vida onde o Senhor nos transportou. Sabe? A gente precisa estar vivendo esse tempo esse tempo de unidade. Não é fácil ter unidade. Não é fácil suportar em amor. Por que Paulo diz para suportar em amor? Porque não tem outra maneira de suportar o irmão. Não tem outra forma de você suportar as pessoas a não ser em amor. Só tem uma forma de você estar na igreja suportando uns aos outros. Inclusive o pastor também, que tem que ser suportado, porque também tem pastor cheio de desequisiras, cheio de defeitos, cheio de problemas com a família que não é perfeita. Com o filho que não é perfeito, com a esposa que não ajuda no ministério, ou pastora que o pastor, o marido não ajuda. Então, a gente precisa ter esse entendimento de que ele nos transportou. E nos fez o quê? Novas pessoas. Tirou a gente do curso do mundo. Tirou a gente debaixo do Espírito que opera no mundo. Que é o que opera nos filhos da desobediência. Presta atenção. Os filhos da desobediência. Quanto a nós, somos filhos da obediência. Amém? Queridos, terminando nossa resenha aqui, Deus abençoe você. Deixa seu like, assina a notificação. Seja parceiro. Lembre-se, está chegando aí o nosso congresso, o grande congresso da adoração. Já confirmou, logo, Paulo César e Banda, já confirmou, Azaf e Boba, aguardando mais três confirmarem até novembro. Ah, vai dar tempo. Não. Vagas limitadíssimas. Só temos vaga para 160 pessoas. Avisando. E pode comprar o link também, já que se você não puder vir ao Rio, você compra o link para assistir em casa. Cinco dias de administração com vários ministros de louvores, pastores, pessoas de Deus que estarão ministrando nas nossas vidas. Também, lembrando a você, que nosso curso de cura da alma já começou e a quinta dimensão começa agora. Então, bênção também para a sua vida, você crescer, para você se tornar uma pessoa melhor em nome de Jesus. Mas, Jéssica, você pode comprar o link e assistir de casa, tá bom? Vai ser muita bênção, com certeza. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos louvar a Deus por esse tempo, vamos louvar a Deus por toda a boa dádiva, por tudo que o Senhor tem nos feito, por tudo que o Senhor tem nos dado, cantar, que darei eu, Senhor, né? Que darei eu, Senhor, por tudo que Ele tem feito por mim. Só a gente poder agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele... que é a galinha pintadinha, tá certo? Sim, tem dia quem tá mais sarcástico. Mas Deus abençoe vocês, tá bom? Amém, Elma. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Vamos orar então, vamos agradecer a Deus, falar com... louvando a Deus por esse tempo. Pai, muito obrigado por esse tempo. Pai, muito obrigado por tudo que pudemos fazer hoje. Continua conosco, guarda-nos, livras, limpa-nos, ó Deus. Nos ajuda a ser igreja. Pai, queremos ser ovelhas do Teu pasto, rebanho do Teu pastoreio, queremos ser ovelhas de Ti, e não simplesmente, ó Deus, membros de igreja. Ai de nós, ser joio, Pai, em nome de Jesus, que nunca isso venha sobre nós. Por isso venha nos ajudar, Pai, venha nos dar, ó Deus, a condição de sermos, Senhor, aqueles que verdadeiramente, Pai, estão no reino, abençoando, guardando a palavra, guardando o contato com o Salvador, que é Jesus Cristo, nos ajuda a crescer, Pai. Dá-nos um final de semana abençoado na Tua presença, aos aniversariantes, saúde, paz, alegria, a todos os irmãos que estão enfermos, Senhor, dá saúde, recupera, restaura, Pai. Muito obrigado por esse tempo, obrigado pela vida de cada um. Nós Te adoramos, nós Te agradecemos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, meus amados, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você, a prosperidade, a saúde, também sobre a sua vida. Deus abençoe. Até amanhã à noite, na Sexta Profética. Amém? Deus abençoe.